Vai ter que brilhar aqui o aspas em Tá de operator na curta distância Ele consegue pô Mais um, mais um Ele consegue, ele consegue, ele consegue Meu Deus, olha o move Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom 3x1 Caralho Ele é forte, ô charola Ele é forte, vambora, vambora Vambora Brasil Ele vai repicar Boa porra Mais um, mais um Calma Valeu, valeu, fez o que tu pode Eu falei, caralho, o 5 é nosso Eu falei Eu pedi o 5 e o Pisto Calma, guys Calma Making a decision And I feel like there's teams that Really aren't able to do that as well Oh Scared me, bro I actually got fucking shivers I actually got goosebumps from that I'm not gonna lie That peak gave me goosebumps I would've been so fucking sick I think we landed I think we landed A única mulher que assiste Pega outra Toma Beleza Tira aspas Nossa, olha isso Sem mira Bonito, bonito Isso é bonito Valeu É a Jette aí, mano É a Jette, mano Tá bom, tá bom, tá bom Fez muito, fez demais Fez demais, fez demais Qual o melhor nome da companhia de luz Só pra eu dar um salve Beleza E repique igual na rook Igual na rook Coisa linda Se ele não erra aí O que girou foi o eco, mano Mas sabe o que Um bagulho que eu sempre reparo Na época Você também provavelmente repara Que você é main, Jette Mas A velocidade E a perfeição Com que ele dá Up and draft Smoke no próprio pé Smoke no próprio pé de novo E mesmo cego, tá ligado, mano Pra ganhar tempo É bizarro, velho Ai Corre pai Aí Caralho Precisava dele, porra Tá bom, tá bom, tá bom Aspas está perto Com um AWP Mas a Jette Deve ser capaz de Providar ele Com outro Então deve ser capaz de Get out E kill o outro Muito legal Muito legal Ele ainda está Estou indo Só se sai E mais mais Oh Ok Muito legal Deu enough Had to get two Managed to get two Ok They managed to get the last one Crowd's still there Just heard them Been relatively quiet